Fala pessoal, eu sou o Roberto Jano, designer das vendas e hoje a gente veio dar continuidade no formato que a gente começou recentemente, que é o formato onde a gente analisa um modelo de página que eu construí. E hoje eu trouxe pra vocês um modelo de venda de franquia, que diferente do projeto anterior que a gente fez no evento, a venda não é feita dentro da página. O objetivo aqui é a gente capturar as informações desse possível cliente pra fazer a venda depois individualmente via WhatsApp ou via e-mail. Tá, então a ação aqui é basicamente, a gente tem que instigar essa pessoa a preencher esse formulário pra ela receber a apresentação e depois receber o contato do consultor. Então o que que acontece, aqui no projeto ele é um projeto de franquia pra instalação de placas de energia solar, que é algo que tá em voga agora e tem muita empresa Brasil afora, tá. Então a Conecta Solar se propõe a montar um modelo de negócio pra franqueados baseado nesse mercado. Então o primeiro ponto aqui a gente precisava logo de cara deixar isso bem evidente com uma imagem, né, com imagens de placas solares e com uma headline que instigasse a pessoa a rolar a página ou então preencher o formulário logo na primeira dobra. Então esse formato aqui já foi validado em outros tipos de páginas de franquia, né, trabalhei na formulação desse modelo e hoje o cliente basicamente me passa a cópia e a gente trabalha em cima da estrutura, tá. Então como que essa estrutura funciona? Ela tem um formulário logo de cara pra pessoa que já se interessou de entrar e se cadastrar e ela tem um formulário na outra ponta da página, que é o que? Se a pessoa não se cadastrou aqui de cara, provavelmente ela vai ter objeções, né, objeções são dúvidas. Pô, será que isso dá certo? Será que existe comprovação de que existe espaço no mercado pra essa empresa trazer lucro? Será que eu vou ter treinamento suficiente? Será que já tem gente dando sucesso com essa franquia? Então esse formato ele já vai tendo quebra de objeções na medida que a pessoa vai arrolando a página, tá. Então por isso existe um formulário aqui no final que o objetivo é se a pessoa chegou até aqui e as objeções foram quebradas, ela vai preencher o formulário e vai mandar os leads dela pra captação aqui. Então com a lógica aqui a gente tem a primeira dobra, essa primeira sessão, tá, essa primeira parte aqui da página, ela prende atenção com a promessa de tá oferecendo um empreendimento no segmento que mais cresce no mundo todo, né, é um dado aí que eles pegaram pra se basear nessa copa. E aí eles já fazem aqui uma promessa de faturamento, né, e aí entra com a parte de quebra de objeção. Primeiro a quebra de objeção, mostrar recortes de matérias de grandes portais que validem essa ideia de venda de energia solar, né, de venda de placa de energia solar, tá. Então essa primeira dobra aqui, ela é, segunda dobra no caso, ela é totalmente voltada pra vender essa ideia, pra mostrar aqui evidências de que esse negócio ele é promissor. Tá, então beleza. Quebramos essa objeção, mas pode ser que a pessoa ainda tenha dúvidas com relação ao aprendizado, a características do negócio, e aí a gente vem com mais uma sessão. E uma característica que geralmente eu gosto de seguir, vocês viram lá na página que eu mostrei do evento, eu gosto de fazer essas quebras aqui onde uma sessão tem um impacto visual muito grande e a outra te dá um respiro, né, você não cansa a vista do leitor. É bom você dar essa quebra visual pra pessoa ter o respiro antes de chegar no próximo bloco de informação. Tá, então aqui a gente apresenta informações sobre o negócio, né, que é um negócio enxuto, que tem uma alta lucratividade, que ele é ecologicamente correto, que tem parcerias com fornecedores de qualidade, enfim, isso aqui já vai validando que esse negócio ele é um negócio rentável e é um negócio que te dá, que vai te dar um suporte para crescimento. E aí entra um vídeo, tá, aqui entra um vídeo institucional da empresa que abre com um clique, né, ainda não foi adicionado, essa é uma página recente, e aqui entra os dados de investimento, né, para você entrar nessa franquia você tem que fazer um investimento de 99 mil, a partir de 99 mil reais com taxa de franquia inclusa. Então, vocês podem ver que também é bem claro essa questão do valor que a pessoa vai inserir, por conta da qualificação do lead, né. O que é qualificação do lead? A gente quer receber o maior número de cadastro possível, mas a gente quer receber o maior número de cadastro possível de possíveis, possíveis franqueados, não quero receber uma pessoa que não vai ter esse valor aqui para investir, tá. Então, esse tipo de informação aqui, ele ajuda a qualificar esses cadastros que vão vir chegando, tá. E aí, beleza, o investimento é alto, o que é que vai validar esse investimento? Aí a gente vem dizendo que essa pessoa que vai investir vai ter total suporte para tornar esse negócio escalável, né. Então, a gente vem com uma nova sessão, com outra quebra de objeção. E é importante lembrar que você vai ver que CTA, no decorrer da página, porque CTA, ela vai encurtar. Se a pessoa quebrou a objeção aqui em cima, se aqui ela já está convencida de que ela quer investir nesse negócio, que ela quer entrar em contato, ela já clica aqui e rola até o formulário, né. Isso aí, no caso aqui, está sem o link ainda. Mas enfim, vai ter um link âncora que a pessoa vai clicar e vai rolar até a sessão de cadastro. Bom, e aqui a gente entra com outros dados para validar o que está aqui em cima, que é o faturamento médio e a lucratividade média. Além da gente dizer que a pessoa vai receber total suporte, a gente já entra com dados também relativo à parte financeira. Para o investidor ter uma ideia de quanto tempo ele vai precisar para conseguir recuperar o investimento que ele fez. E então, para finalizar, a gente volta com o formulário que a gente já falou anteriormente, para finalizar aqui na página. A gente bota ele ponta a ponta. E aí o outro ponto, é uma página enxuta, mas objetiva. Em outros modelos, outros clientes que a gente fez essa página, vai um botãozinho de WhatsApp. Isso vai variar de acordo com o tipo de atendimento e a quantidade de pessoas no suporte que você vai ter. Mas se for um projeto onde você tem a condição de atender todo mundo que chegar via WhatsApp, vale a pena colocar o botão aqui do lado. É uma outra forma de fazer essa captura desse lead, né? E aí a gente vai para o mobile, que a gente tem alguns detalhes ali, tá? Mobile ele vai simplesmente se organizar para ficar legível no formato mobile mesmo, celular. E vai ter uma característica, tá? O formulário, ele tem que aparecer no primeiro scroll. Pelo menos um pedaço dele, para mostrar para a pessoa que ela tem o formulário para preencher ele. Que é o objetivo final dessa página, é gerar esse cadastro, tá? E aí, tudo vai se organizando. O layout foi feito, já organizado para flutuar um bloco atrás do outro. Então vai ficando um elemento embaixo do outro. E aqui na parte de listagem, eu tentei deixar bem claro aí a lista, um elemento por linha, para a pessoa ter tempo de digerir essa informação, tá? Se ficasse tudo muito junto, isso talvez atrapalhasse um pouco a percepção. A gente tem que pensar também que o público desse tipo de investimento, geralmente é um público mais maduro, né? Geralmente são pessoas que já têm uma grana guardada, já têm um tempo de mercado. Enfim, são pessoas que têm um pouco mais de idade, né? Então a gente tem que dar uma leitura maior no mobile também. Esse é um ponto importante. Tá? Aqui também, flutuou para ficar um abaixo do outro, da legibilidade. E aqui também a gente tem um foco muito grande nessa questão da leitura desses bullet points aqui, porque são pontos importantes. Tá? Então é isso. Mobile está redondinho. Esse é mais um modelo de página, que a gente tem uma taxa de conversão muito boa. Foi um modelo desenvolvido ao longo aí de muitas landing pages. E vale a pena vocês darem uma olhada e talvez aplicar em algum projeto aí que faça sentido para vocês. Se você gostou, deixe seu comentário, deixe seu like e não esquece de se inscrever para ficar por dentro aí de novos conteúdos.